Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas para que você consiga gravar vídeos melhores. No vídeo passado a gente falou sobre como você pode perder a timidez durante o processo de gravação. Hoje eu vou te dar dicas sobre a produção do vídeo, como gravar vídeos melhores. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar a conquistar sua comunidade de seguidores na internet, produzir conteúdo online e tudo mais. O botão de se inscrever está aqui embaixo e deixa o like se você gostar desse vídeo. Quando você deixa o like o YouTube entende que esse vídeo é muito bom e distribui para mais pessoas, então deixa o like porque me ajuda demais. Quando algumas pessoas assistem os meus vídeos de 2020 para cá, muita gente fala que os vídeos ficaram muito bem produzidos, a imagem está muito bonita, o áudio está muito bom e tudo mais. O que essas pessoas não sabem é que existe todo um processo nos bastidores para conseguir entregar esse resultado aqui para você. Desde a organização das coisas do cenário, ao áudio que eu utilizo, à câmera que eu utilizo, tudo, tudo é muito bem pensado. Só que se você começou a produzir conteúdo agora online, provavelmente você talvez faça parte de um grande número de pessoas que não conseguem investir de uma vez só em um equipamento muito grande para conseguir fazer um conteúdo muito elaborado com um editor particular e tudo mais. As dicas que eu vou te dar aqui são coisas bem simples que você pode aplicar no seu processo de produção de vídeos e que com certeza vão gerar melhores resultados nos vídeos que você vai produzir daqui para frente. A primeira dica, e eu acho, sinceramente, eu já coloquei como a primeira porque eu acho que é a mais importante. Assiste esse vídeo até o final, mas você não pode sair daqui sem saber que áudio é mais importante que vídeo. Todo mundo se preocupa em comprar uma boa câmera, em comprar uma boa lente, em comprar um celular que grava vídeos em 4K ou sei lá o que for, mas ninguém se preocupa em comprar um bom microfone. Os meus vídeos no YouTube de 2018, assim que eu comecei o canal, meu Deus do céu, sério, são sofríveis, sofríveis, com áudio muito, muito ruim. Em interações você vai conseguir ver as visitas do seu perfil, os cliques no site e os e-mails enviados. Aqui não tem muito problema para interpretação. Não confia no microfone da sua câmera, não confia no microfone do seu celular. Pega no mínimo, eu já dei essa dica aqui no canal, pega no mínimo aquele fone de ouvido que costumava vir nos celulares antigamente com um microfonezinho para chamada, pluga ele aqui na lapela da sua camisa e já vai dar uma melhorada no seu áudio. Não adianta ter uma imagem perfeita com a coloração muito bem feita, uma edição maravilhosa com áudio ruim. Isso me deixa com muita, muita raiva porque eu tenho vídeos aqui no canal lá de 2018 que tem um conteúdo muito bom mas que o áudio está tão ruim que eu tenho certeza que ninguém consegue absorver o que eu falei no vídeo. Então primeira dica, se preocupa com o microfone bom, por favor. A segunda dica eu já te dei naquele vídeo que a gente falou sobre como perder a timidez que é a edição vem com o tempo. Não precisa se preocupar no primeiro vídeo que você for lançar, já fazer uma edição com um monte de corte, um monte de transição, um monte de efeito. Calma, isso vem com o tempo. Você aprende a fazer ou paga alguém para fazer para você depois. O fato é que o timing do vídeo, a hora de falar, a hora de parar de falar, os cortes, tudo isso vem com o tempo. Você vai gravando e vai vendo o estilo de vídeo que você gosta, que a sua audiência gosta de assistir. A forma como você se expressa no vídeo fica mais encaixada em um formato do que em outro. E você só aprende isso na prática. Então a melhor forma de editar o seu vídeo você vai aprender com o tempo. Testes e testes e mais testes. Junto dessa segunda dica, eu já posso te dar a terceira, que é utilizar aplicativos de edição. Se você não tem um computador com uma configuração muito boa, com um aplicativo, com um programa de edição de fato, ou não tem como pagar alguém para editar o vídeo para você, você pode utilizar apps de celular que fazem ótimas edições, tem efeitos muito bem feitos em vários aplicativos e que podem te ajudar bastante. KineMaster, InShot, FilmoraGo são só alguns que eu conheço e tem vários outros aplicativos de edição de vídeo com transições ótimas. O resultado é realmente muito bom e parece que foi feito em um editor de computador por alguém muito profissional, sério. Vale muito a pena testar aplicativos de edição de vídeo no celular. Isso pode até dar um ótimo vídeo aqui para o canal. Se vocês querem dicas de aplicativo para edição de vídeo no celular, eu conheço alguns e posso testar ao vivo aqui em vídeos para vocês. Digam aqui nos comentários se querem esse tipo de vídeo. A quarta dica é para você definir um roteiro. Se você tem dificuldade em ser muito objetivo, cuidado, porque as pessoas não têm muito tempo para assistir vídeos muito longos que não trazem um conteúdo muito agregador a elas. Então a dica é você fazer um roteiro. Você pode fazer o texto inteiro do que você vai falar ou você pode fazer os tópicos, como eu costumo fazer, e ir falando tópico a tópico para não se perder na explicação que você tem que passar. Na internet as coisas funcionam muito rápido. A gente vive num mundo consumindo conteúdo em redes sociais, em portais de vídeo, tudo muito rápido. Se você enrola demais para passar a informação, as pessoas já perdem o interesse no seu vídeo de forma muito rápida também. Elas vão consumir outro conteúdo de outro produtor. Quinta dica eu também já te dei em alguns vídeos atrás que foi olhar para a câmera. Eu sei que é uma coisa muito simples, mas é muito complicada para muita gente. Olha para a lente da tua câmera. A lente da câmera é o olho do teu seguidor. Se você olha para você mesmo na tela do seu celular enquanto grava um story, ou olha para a tela da sua câmera enquanto grava um vídeo para o YouTube, você vai ter um sério problema de se distanciar dos seus seguidores. Infelizmente, quando você não olha para a lente, é essa a sensação que você transmite, de que você está distante. Só para fazer um teste rápido, eu agora estou olhando aqui no seu olho e, de repente, se eu olho para o lado, olho para o meu próprio olho na tela da câmera, eu perco totalmente o vídeo porque parece que eu não estou conversando com você. Parece que eu estou conversando, sei lá, com outra pessoa aqui e você está de fora observando. Mas o vídeo perde toda a interação porque eu não olho mais no seu olho. Quando eu faço isso aqui, tudo, tudo melhora. Uma dica que vale a pena ser dada também é você organizar o seu cenário. O meu cenário aqui é o meu home office na minha casa. Tem uma estante com os livros aqui do lado, tem alguns objetos colecionáveis aqui em cima, tem o monitor do computador, a mesa, tem prateleira aqui e as coisas conversam entre si. Por exemplo, essa prateleira é totalmente decorativa. Então, tem livros, quadros, tem colecionáveis, tem plantas aqui. A mesa do meu computador, que é o meu ambiente de trabalho, eu coloco a tela do meu computador com wallpaper, com uma coloração, que vai ficar bonita no vídeo, então as coisas meio que conversam para conseguir te entregar um cenário melhor. Você não precisa produzir um super cenário, encher as coisas atrás de você de itens para aparecer nos vídeos, até porque isso pode gerar uma super distração para a pessoa que está te assistindo, mas vale a pena você se preocupar em organizar as coisas e não fazer um vídeo com um fundo bagunçado. Se você não tem um cenário mais profundo, um cenário mais organizado como esse aqui para gravar vídeo, você pode simplesmente ir para frente de uma parede colorida, já ajuda bastante. Essa dica também é muito importante, iluminação é muito importante nos seus vídeos. Por favor, se preocupa com iluminação. Se você estiver gravando pelo celular ou por uma câmera profissional, não importa, o vídeo vai sair ruim se você não tem uma iluminação de qualidade. Eu já mostrei para vocês em alguns vídeos aqui do canal qual a iluminação que eu utilizo. Eu utilizo duas sombrinhas com quatro lâmpadas de 45 watts de iluminação. São sombrinhas difusoras que ajudam bastante na iluminação, tem o softbox, tem os ring lights da vida, mas que nem todo mundo consegue investir de cara logo no início da produção de conteúdo. Então, vale a pena você gravar vídeos em um local que tem uma janela muito grande. Utiliza iluminação natural a seu favor. E se por um acaso a iluminação ficar muito dura, ficar muito forte no seu vídeo, você pode colocar uma cortina branca na frente da sua janela para que a luz atravesse a cortina e consiga difundir no quarto todo. Ela fica com iluminação mais suave, mais parecida com a do softbox, ou de uma sombrinha difusora dessa aqui que eu utilizo. A última dica para você gravar vídeos melhores é não forçar imitações. Eu sei que é quase inevitável quando a gente gosta de um determinado influenciador, um determinado produtor de conteúdo na internet. Quando a gente vai produzir conteúdo, a gente meio que quer imitar aquela pessoa porque a gente se identifica muito com o estilo dele. O que faz as pessoas gostarem do Whindersson Nunes é especificamente o estilo de vídeo dele, a forma como ele domina os vídeos, a forma como ele se expressa nos vídeos. Ninguém precisa de outro Whindersson Nunes, ele já é bom no que ele faz. Então você não precisa imitar uma outra pessoa. O seu caminho de produção de vídeo vai fazer com que você conquiste a audiência da sua forma. Não tenta forçar imitações de outro perfil porque você não vai conseguir manter isso durante muito tempo. Essas foram dicas bem simples que eu separei aqui para que você consiga produzir vídeos melhores para a internet. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar. E também deixa seu like aqui embaixo porque ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Qualquer dúvida, como sempre, eu respondo aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.